O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas de ver aqui comigo Pode votar o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizem eu te amo, vem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizem eu te amo, vem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas de ver aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizem eu te amo, vem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizem eu te amo, vem na tua cara Dizem eu te amo, vem na tua cara